Meu cadeiro, o daquilo! O sol tá com teu vento me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. Porra, velho. Ele já teve esse costume de abrir lixão ou foi só dessa vez e foda-se? Você viu os soldados do Han sem a caça? Devem ter achado... Primeira vez. Isso é foda, velho. É uma possibilidade que me preocupa bastante. Geralmente, o Jimmy, quando o cachorro quer morrer, ele foge de casa. Vai morrer longe do dono. Nunca se deve deixar soldados nas linhas inimigas. Ainda existe essa baboseira no exército? Não sei o que rolou, mas a gente tem que ajudar ela. A gente precisa de um plano. De um plano, não. De um homem. Eu tô aqui. Tô falando do Solomon Reed. Há sete anos, ele liderou nossa inteligência em Night City. Ele e a Sony eram uma equipe. Com o fim do conflito, ele foi encostado. Vou sim, Jefferson. Quando é que lança? Ele tá por aí, em algum lugar. O Reed é um homem de princípios. Ele nunca vai se vender. Se tem alguém que a gente pode confiar, é ele. O Solomon Reed, esse cara nome é estranho, velho. Um agente na reserva? Sério? Ele já falou com esse cara? Isso se não for um segredo de Estado, sei lá, né? É, sim. Daqueles de fundo falso de gaveta. Digamos que você quer proteger seu interesse no território de outro país. Quando a diplomacia falha, você recorre a outros meios. Tipo um golpe militar. É uma opção. O Solomon Reed é outra, mais certa. Esse Reed aí é tipo um as na manga, né? Podia ter usado ele antes. Reativar um agente desligado não é tão simples. Só usar um apito de cachorro. Apito de quê? Não conta pra ele que eu chamei de apito. É um sinal que só o Reed vai entender quando ouvir. Tem um canal de comunicação secreto que só dá pra acessar do Capitão Caliente aqui perto. A FIA usava antes da guerra. O código de acesso era... Porra, não sabia não ter lançado não. 0931. Eu não sei não, hein, Ver. Complicado demais pra mim. Deve ter um jeito mais fácil. Só ligar pra linha direta dos agentes da FIA e chamar o ramal dele. Não. É o único jeito. Uhum. E o que a gente faz agora? O Reed vai precisar te investigar. Mostra isso pra ele. Significa que você trabalha pra nós. O que é? Vai abrir um arquivo pra você no sistema da FIA. Peraí, peraí. Tá me dizendo que eu virei agente especial? Isso aí. Fazer o juramento faz parecer mais real. Essa presidenta ia pra play, né? E mata, James. Como é que tá, hein, com essa conversa toda, hein? Tô de boa. Vamos pular as formalidades. Tem algum problema? É muito compromisso, sacou? Eu não posso jurar uma coisa pela qual eu não acredito. Vai escolher a sua. E aí, Jess? Foi bem repentino. Vou falar com o cara, velho. Tem boa sorte, V. Não deixa esses idiotas te pegarem. Amanhã... Hoje... Hoje eu... Hoje eu parei. Hoje eu não teve nada, porque tava fechado a academia. Mas amanhã eu vou lá. O Delo. Hoje eu também fui de mitade pra caralho, velho. Opção Deluxe. Cara, eu tinha visto que ia lançar o jogo, mas eu não sabia que ia ser tão rápido, não. É pela UB, né? O... O South Park, hein? Aí. Fez a coisa certa não fazendo esse juramento fascistinha. É mesmo? Existem causas que valem a pena arriscar a vida. Mas essa aí, nem fudendo. Foda-se o sistema, a Arasaka, os novos Estados Unidos, tá, tá. Puta merda, velho. Isso não é baboseira de um anarquista juvenil, não. Você sabe que eu fui soldado dos corpos, né? Eu usava aquele uniformezinho de merda. Entendi, James. Os caras toda hora vinham com um juramento. Repita comigo. Que saco era aquilo? Na boa, eu nem lembro o que eu jurei solenemente. Vai mesmo eu ficar falando disso? Eu tenho que admitir, velho. Aquele sentimento de culpa, né, velho? Mais sábio do que eu era na minha época. Fica com o solo meu aí. Na verdade, eu vou lá no doutor, pô. Vou no doutor, vou trocar umas ideias com ele, velho. Se foda. Foda. Ah, essa fumaça aí é o abemos papa de lockdown. Como é que o vice bateu com o Space Force 2? Curioso do gestor, a gente tem que tomar uma decisão. Olha, isso aí é. O que é que está o americanico? Tem que ir e ver onde é que está o victor. Onde é? Isso aí eu sei, o... O Jaime É de cano com o Rafael, não É o caralho O Victor Meu brother Santiago Molina Essa bichanina aqui Ela fez um trabalho pra mim, não foi não? Olha, cadê? Cadê meu brother, velho? Tá lá em cima? Trabalha com meu parceiro Ah, porra, velho Ele tá também escondido pra caralho, né, velho? Bicho, ele tá escondido pra caralho, né? É difícil Não tem amigo, não Dogtown mesmo? Vou lá no meu parceiro, ô Eloy O meu brother é Victor 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 Vê Logo aqui em Dogtown Bom, só posso dar um conselho Tome cuidado Hans? Caramba, qual a sua ligação com essa área? É aqui que fica o coração dos negócios de Pacífica Onde acontecem os lances mais sérios Então, a gente vai finalmente se ver? Não posso confirmar nem negar Em vez de responder, posso oferecer um serviço Espero que você aceite Uma última coisa Não sei como você passou pela fronteira de Dogtown Mas não acho que tenha sido pelo portal principal Enfim, irrelevante Consegui uma permissão para sua conveniência Seu nome e imagem estão registrados no sistema E você poderá passar pela fronteira sem problemas Nos falamos em breve Porra Doutor Mãos é cabuloso E aí, meu parceria? Essa aparência, velho, tá na hora E aí, meu parceria? Mr.X Com doutor Wilson Bom dia E aí... E aí E aí E aí E aí E aí Aqui é Roberto Carlos Aqui é Caneco Também Não, aí piorou Amigo Senteado tranquilo, tradicional Entendeu? Cabelo no gel Tava pensando em trocar uns cromos Tem algum brinquedo aí? Quem é, Caneco? O... O V? Essa porra aí, velho Tem um... O que é que ele é tudo isso aqui, velho? O velho, tem 25 do dano recebido. R$36.000. Aí, meu patrão. Esse dinheiro todo não, velho. Aí você quer bagunçar. Por quê, hein, Vinícius? Tava nu, não tinha nada, velho. Cara, tanta informação que eu já não sei o que fazer. E sendo bem honesto. Agora é cibernético. Não dá muita coisa aqui não. Espera aí, viu? Aqui tá melhor. Aqui tem por cento de dano, né? Corpo a corpo. É o Capeste, hein? Esse aqui que tá mais baratinho, 27 mil. Porra, velho. Que porra aí, velho. Que porrada. Foda. Tô ficando liso, mozinha. Tô ficando liso, caralho. Viu? É o que você tinha? É o que você tinha? Sempre. Que porra, velho. R$50. Não, 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 não. É isso. Tô ficando só de chuva. Um doido. tá bom, 27 mil né, tem que ver esse aqui tá bom, se foda pinga aí minha perna tá olha aí pra ver, deixa a perna forte aqui e e e e e e e e e irmão muita coisa, vai tomar no cu muita coisa eu posso fazer empréstimo tava pensando em trocar uns cromos tem algum brinquedo aí? dá uma olhada a forte é uma palavra muito forte eu quero vender essa aqui é só esquina velho R$5 porra nenhuma depois eu vejo aqui velho eu vou jogar eu vou jogar vou jogar vai ser essa daqui eu 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.